Música Quinta-feira, você já sabe, tem um repórter do povo aqui no Primeiro Impacto e agora nós vamos mostrar como o brasileiro consegue se superar. Gente, pra chamar a atenção, um locutor está pescando em um buraco de uma avenida bem movimentada em Rio Preto. É a hora do repórter do povo e quem está lá com o pescador é a Joyce Cremonesi. Ô, Joyce, é um protesto inusitado, explica pra gente. É isso mesmo, viu, Rodolfo? A gente está na minha direita aqui, a Avenida Nossa Senhora da Paz, uma das principais avenidas aqui da cidade, dá acesso inclusive à BR-153, super movimentada. E na esquina aqui, então, a gente tem esse mini rio, que o Leandro, que é pescador, decidiu então fazer esse protesto. Eu vou conversar com ele, te passar aqui. Leandro, me conta, o que você já pescou aí nesse mini rio? Olha, moça, outro dia eu peguei uma tilápia de um quilo e meio aqui. Brincadeira à parte, né? Realmente é um protesto, é isso que você está fazendo. Por que, né, você decidiu fazer isso, Leandro? Tem vários buracos espalhados pela cidade, isso daqui é um buraco gigantesco desse, quebrando o carro dos moradores, atrapalhando os comerciantes locais, ninguém resolve nada. Então, de uma maneira divertida, chamando a atenção do poder público, para que eles possam estar resolvendo alguma coisa, porque está muito difícil para o pessoal aqui em torno. E está mesmo, viu, Rodolfo? Como a gente pode ver, é um buraco, sim, profundo, e a gente vê que quase que toda a extensão da rua, ela já está sendo aí prejudicada por conta desse buraco, né? E os comerciantes aqui, né, da rua, principalmente dessa região, reclamam e falam que realmente muitos problemas já aconteceram. Eu vou conversar com o Marco, que tem um estabelecimento bem aqui na esquina, realmente esse buraco, Marco, é um problema antigo aqui de vocês? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Já faz mais de três anos, eles vêm e fazem o tapa-buraco. Só que isso daí não resolve. O que acontece? Com chuva, sai de tudo de novo. Se eles não fazerem a canaleta de concreto e fazerem o serviço adequado, sempre vai ter isso daí. Causando sempre um transtorno aos clientes e, assim, às pessoas que estão passando aqui, né? E vocês já, inclusive, entraram em contato com o SEMAI várias vezes. Eles vêm aqui e resolvem superficialmente o problema. Sim, com certeza. Inclusive, eu tenho uma colaboradora, já faz mais ou menos 20 dias que está entrando em contato. Eles falam que isso daí é um outro serviço, para passar por outro processo e não resolve. Aí, ontem, né, o Leandro veio, viralizou essa publicação que ele fez e, hoje, a pessoa está querendo sanar um problema. Mas, assim, tampando o buraco de novo, superficialmente, não dá certo. Querem só jogar ali uma pedrinha, né, o assalto meio solto e deixar por isso mesmo. Inclusive, ontem não tinha esse cavalete, né? Não, ontem não tinha. Através da viralização dele, né, da publicação dele. Aí, hoje cedo, já vieram aqui e o pessoal puseram o cavalete. Só que isso daí não resolve. Isso daí não resolve. Eles vão jogar de novo o tapa-buraco, como vocês veem, as marcas que foram colocadas. E, assim, a primeira chuva que der, vai arrancar tudo de novo. E aí, é constante os motoristas reclamando prejuízo no veículo? Sim, até cliente meu, ao virar aqui, caiu dentro do buraco, teve danos, entendeu? Fiquei até chateado. E a gente, lá dentro, escuta os barulhos da pessoa que passa batendo o carro aqui. Tá certo, Marco. Obrigada, viu, pelas informações. Sem falar do risco, né, para um motociclista, por exemplo, passando por aqui agora, pelo menos tem o cavalete. Mas, com certeza, fica aí, né, esse protesto do Leandro com relação a essa questão bem-humorado, como você disse, né, Rodolfo? Brasileiro, como a gente diz, né, as coisas não se resolvem. A gente passa ali, imagina, um buraco que não se resolve há três anos. Então, a gente tem mesmo que tentar de uma forma e chamar a atenção do poder público. E o brasileiro, como sempre, usando aí do bom humor, né, para tentar fazer isso. E o Leandro vai continuar aqui, viu, Rodolfo? Ô, Rodolfo, ele disse que vai tentar tirar aqui uma tilápia de um quilo e meio. Vamos ver se ele consegue. Ô, Joyce, o brasileiro sempre levanta para o lado do bom humor, né, fazendo um protesto aí nessa questão desse buraco. A gente até consegue perceber pelas imagens, ó, que acumula bastante água. Abre um pouquinho mais a imagem lá, vamos ver se a gente consegue, ó. Um pouquinho mais para frente, a gente consegue perceber que não tem uma vazão de água adequada, né. Então, acaba acumulando água ali, tá vendo ali do ladinho da sargenta? Acaba acumulando água ali, aí os motoristas acabam passando e esse buraquinho, a água vai infiltrando ainda mais no asfalto e vai abrindo essas crateras aí. Então, é importante que não faça apenas o tapa-buracos, que não vai resolver nada. Tem que fazer uma, talvez, recapiar esse trecho aí aos engenheiros, especialistas, que vão poder dar a melhor resposta. Inclusive, nós até tentamos entrar em contato com a Prefeitura, mandamos mensagem pedindo explicações sobre o que será feito neste local, mas, até agora, não tivemos resposta. Se a Prefeitura quiser se manifestar, a gente ainda volta aqui ao longo dessa edição do Primeiro Impacto. Joyce, obrigado aí pelas suas informações, mostrando aí o protesto de um morador de Rio Preto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.